Sexta-feira, aqui na Sertão TV Ceará, tem mais uma edição do Ceará em Pauta. E meu convidado será o comunicador Erivelto Barbosa. Então, hoje... Erivelto, qual é a crítica construtiva? Que algumas camadas, dentro da questão legislativa, têm que incorporar mais a identidade. O papel branco, que foi assinado por boa parte da população, com a certeza da transformação daquilo ali em ganhos e benefícios dentro dos setores da sociedade. Será o nosso último Ceará em Pauta do Ano. Desejo a vocês um feliz ano novo e vai ser às 22 horas aqui no Canal 180. Eu aguardo todos vocês.